Seu cachorro às vezes pega e fica roçando na sua perna, gruda em você assim e fica fazendo aquele ato que parece que é algo sexual e você fica até desconfortável porque faz isso em você, faz isso às vezes na sua esposa, na sua namorada ou até uma coisa muito chata em visita. A visita chegou, a primeira recepção que seu cachorro faz é grudar na perna da visita e ficar fazendo aquele gesto de raspar na perna da pessoa. Por que ele faz isso? Será que realmente tem a ver com o punho sexual ou não? Uns falam que sim, outros falam que não. Como resolver isso daí? Por que ele está fazendo isso daí? Vamos falar tudo isso aí nesse vídeo. Fica até o final que eu vou contar pra você o porquê que isso acontece, como eu sempre faço aqui nos vídeos e como diminuir e resolver de vez esse problema. Mas antes, já deixa aquele like, isso ajuda muito o canal aqui. Compartilha esse vídeo. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, convide seus amigos, compartilha. Isso faz muito bem pro nosso canal e faz eu ter mais vontade de trazer vídeos pra vocês aqui com assuntos desse nível assim, cada vez mais interessante e de forma gratuita. Vamos lá? Sem muita delonga, roda a vinheta. Seu cachorro chegou lá em você e gruda em você e fica raspando ou na visita ou em alguém, etc. Como nesse vídeo aqui, assiste aí. Olha só. O que significa isso daqui? É assim que ele faz, não é? Por que ele tá fazendo isso daí, na verdade? Primeira coisa, direto ao ponto, como eu sempre sou aqui, que eu não gosto de enrolação. O animal, ele não vai usar cunho sexual de forma banal. A sexualidade pro animal, o ato de se acasalar, é somente para procriar. É somente para se reproduzir. Somente pra isso, né? Ele não vai querer se acasalar somente pra se acasalar. Somente pra fazer o ato sexual, como nós seres humanos fazemos. O animal, ele não tem disso. Quando ele vai pra se acasalar, realmente é pra poder perpetuar a espécie dele, né? Pra poder colocar a geração dele mais pra frente. Somente isso. Tanto é que a fêmea precisa estar no cio, tem toda uma parte hormonal em volta disso e etc. Mas o porquê que ele faz isso em você, então? Veja só. O cachorro, ele tem o olfato muito mais aguçado do que o ser humano. Isso é fato. Não precisa ir muito longe pra você saber disso, né? Todo mundo, qualquer pessoa sabe. O cachorro, nossa, qualquer cachorro sente o cheiro de longe. Não é isso? E por esse motivo, o cachorro também, ele tende a deixar o cheiro dele em determinados lugares. Tanto é verdade que às vezes o cachorro, ele não faz isso em você, mas ele faz também num objeto, num ursinho, numa caminha e etc, etc. Não é? Então nada mais é do que ele precisa deixar o cheiro dele ali, né? Algumas teorias antigamente falavam, né? Nem antigamente, mas há um tempo atrás falavam que, ah, ele está tentando te dominar. Não vou falar que está errado, tá? Mas não é totalmente assim, ah, é somente isso. Ele pode não estar tentando te dominar pra ser o seu líder, pra ser o seu, nossa, eu sou o seu superior, eu mando em você. Não é isso. O ato dele querer deixar o cheiro dele em você, seria isso, praticamente isso. Então o ato dele grudar lá em você e raspar em você, é o simples fato dele estar querendo deixar o cheiro dele em você. E o porquê disso? Ele está passando o quê? O órgão sexual dele, que é onde tem a parte hormonal, né? Mais aflorada ali do cachorro, certo? Do animal. Um outro aspecto também, pode perceber que normalmente o cachorro, ele vai fazer a situação em momentos que ele fica com um grau de excitação mais elevado. E a excitação não é excitação sexual, é excitação de energia. Então é a mesma coisa que uma criança está brincando e a gente fala, nossa, a criança ficou excitada. Não é que a criança ficou excitada de conhecimento sexual. A criança ficou excitada de agitada, né? Então toda vez que o seu cachorro ficar agitado, a tendência é que ele faça isso para meio que, é um reflexo da agitação. E ele vai, nesse momento, querer meio que extrapolar essa agitação e automaticamente já deixar o cheiro dele ali. Tudo bem? Então isso não tem nada a ver com o punho sexual, tá? Isso tem única e exclusivamente a ver com deixar o cheiro dele ali. Ah, vai querer dominar. A dominância seria na parte de deixar o cheiro dele ali. Não é que ele quer mandar em você, não, tá? Isso aí é uma outra vídeo, é uma outra coisa que a gente vai tocar no assunto, que é bem polêmico aí. Mas é o ato dele deixar o cheiro em você. Tudo bem, Gustavo, então você explicou que a parte da excitação de energia é a parte de ele deixar o cheiro. Como resolve isso? Gente, primeiro vem a parte fisiológica. Qual que é a parte fisiológica? Ele deixar o cheiro em você. Porém, a fisiológica, ela vem depois a comportamental. O cachorro vem pra tentar deixar o cheiro e eu faço o quê? Sai! Ah, eu vou assinar o que? Ai, que bonitinho, olha isso aqui. Ai, isso aqui é o cachorro grudado lá. O que o cachorro vai pensar? Olha, consegui chamar a atenção do meu dono. Então, aquilo vira um comportamento que o cachorro já não vai fazer mais aquilo pra poder simplesmente deixar o cheiro dele. Ele vai fazer aquilo porque ele foi reforçado. De forma inconsciente, mas foi reforçado. Tá? Então, pra resolver isso daí, evite reforçar esse comportamento. Mas como, Gustavo? Gente, o cachorro começou a fazer isso, automaticamente dá um jeito de tirar ele da sua perna, ou tirando foco com um brinquedo, ou petisco, ou simplesmente você saindo do local e deixando ele lá no local. Pra ele começar a entender que toda vez que ele tem essa atitude, ele perde a sua interação. Que essa atitude dele vai fazer com que a interação entre vocês acabe. E isso com a repetição, ele vai começar a entender assim, nossa, se eu fizer aquilo lá, acaba a interação. Ele associa, na verdade, né? Ele associa aquilo com a sua ausência de interação. Então, essa é uma das técnicas que tem pra você poder evitar e diminuir esse comportamento do cachorro. Outra coisa, evite hiperestimular o seu cão, né? As pessoas, às vezes, querem hiperestimular o cão. Ai, isso aqui, que bonitinho! Ai, que papapá, papapá, o cachorro... Ai, o cachorro me engruda. Ai, não quero mais. Não é assim. Você hiperestimulou? Então, tome muito cuidado. Alguns cães hiperestimulam mais fácil, outros mais difícil. Então, precisa conhecer o seu cão. Então, tome muito cuidado com interações que hiperestimulam o seu cão, tá bom? Então, cunho sexual não é, tá? É totalmente fisiológico aí, como foi explicado. Espero que vocês gostem, gostaram desse vídeo aqui. E deixa o like aqui, compartilha esse vídeo com algumas pessoas que você sabe que passa por isso e vai ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui, se inscreva no canal. Seja bem-vindo ou bem-vinda e até o próximo vídeo. Obrigado! E aí